e aí galera do farm simulator 17 cara a gente tá aqui vamos vender mais um pouco de madeira aí vou por dentro aqui agora porque tá feio negócio aqui para andar cara então vamos em 25 quilômetros por hora aqui a gente não tá podendo brincar muito esse caminhão não se não se sabe que tomba e vamos por uns 30 quilômetros que tá legal dá para nós ir lá vender ou por mais vamos andar mais na estrada é o negócio caminhão e né é pesado pra caramba não sei né fora da estrada já é isso aí a gente tá aqui já já mas eu tô voltando com os parceiros aí por enquanto eu jogando só que dá uma ajeitada no mapa os parceiros assustar o jeito ao mapa aqui é por causa porque eu tô voltando esse mapa de novo a vida de patrão porque deu um pequeno problema no fazenda campo alegre ele tem dia que ele lá tem dia que ele não abre tanto para mim tanto para o caio então não é questão do meu pc na conta ou isso aquilo é um defeito do mapa é um mapa bom eu gosto dele mas perdeu muito tempo lá fez um serviço muito grande da abertura de campo só que infelizmente mas perdeu todo o trabalho tanto eu tanto caro né então e nós vamos dar uma paradinha no vídeo aqui vou dar um corte nele agora e nós volta para não ficar muito comprido beleza e nós voltamos aqui estamos quase chegando perto aqui embalei mais um pouquinho o caminhão está em torno de 40, 39 quilômetros por hora que está empurrando muito a carga tá meu deus cê tá doido tá agradecendo aí o canal do meu parceiro na descrição aí vocês já sabem e vamos dar aquela força vamos compartilhar não tá fácil hoje você tá colocando vídeo no youtube todo mundo sabe a dificuldade que eu me dá um pouco de trabalho aqui mas não acho que nós vamos vender por aqui vamos vamos entrar aqui vai dar beleza e vamos embora vamos entrar por aqui mesmo eu não vou dar esse balão não não vai dar vai dar merda nosso caminhão não vai tá patinando aqui no 12 só faltem uma conta desse aqui aí mas ficou tudo aí aí meu filho vamos lá primeiro vagão vamos apertar aqui o L para apertar as correias e Z para descarregar e mais dinheiro na conta vai para o próximo vagão mesmo tá parecendo um trem bichão aqui ó parou vamos apertar L e vamos apertar o Z aqui vamos botar dinheiro na conta vamos tá comprando nossos porcos é uma beleza é isso tudo aí próximo vagão o pessoal me perguntou aí cara sobre o mapa é se eu vou tá mexendo com fs19 cara vontade eu tô o problema aqui não roda eu tô rodando GTA 5 aqui talvez eu vou dar uma jogada no GTA 5 aí para dar uma mostrar para vocês mas não roda infelizmente não vai farm 19 não sei porquê até tava conversando com o burilo hoje isso é meio de encabular né porque roda o GTA 5 nossa senhora quase que eu lasco o caminhão roda o GTA 5 mas não roda o o farm 19 eu tô entendendo nada meu filho tá louco como diz o impor óleo de iso nele pronto acabou vamos acelerar aqui agora e agora pode tá descarregado caminhão aqui tá que lá um pouquinho 135 quilômetros por hora esses mod aqui vai tá no pack tá Já vou avisar logo vocês Esses carretas, esses caminhão Tem o Mercedes que nós vamos pegar agora ali Pra tá comprando já a ração dos porcos Vamos tá comprando também a carretinha depois Pra nós tá buscando eles Só que você vai ficar com o próximo episódio Com o vídeo não ficar muito comprido E é isso aí Vamos fazer a Fazenda RD Vamos frear aqui Porque nós estamos parecendo com o Corrente Fórmula 1, caramba E vai tá vindo outras coisas aí depois no canal aí pra vocês Agora são exatamente, deixa eu ver quantas horas 12h45 da manhã No dia de domingo Esse vídeo provavelmente vai tá saindo na segunda Pra vocês não sei que hora ainda devido a internet Mas é sei lá, pelo meio dia mais ou menos Porque esse vídeo tá saindo Rapaz, eu vou fazer a Drift aqui nesse trem Você tá doido? Vamos frear aqui E tem muita madeira pra carregar aqui ainda Vou deixar o caminhão por aqui mesmo Já vou tá deixando o caminhão por aqui Vamos desligar ele aqui Vamos dar um tab aqui Pra nós achar o Mercedes aqui Rapaz que tá de maquinária Cadê? Cadê você? Não, você não Aqui, achamos Vamos lá, vamos dar uma aí na loja Vamos lá na loja né Comprar a ração dos porcos Depois eu vou tá adquirindo eles aí Isso aqui também vai no mod Tá, opa, no pack de mod Disculpa aí o erro da palavra Ah, malzinho de parque Não acontece por causa do outro caminhão ali O Brooks tá ali É um motor pesado Tá carregado de lasca de madeira ali Aí dá isso aí mais ou menos Vocês já vão deixando aí também Nos comentários O que vocês ficam que a gente traz aqui pra essa série Eu tô sentindo falta de vocês que tá falando Porque a gente fica bem sem saber Que tipo de pack Aqui tá aí no big boot também né Tá aí no arranco aqui Deixa eu me entrar aqui Vamos comprar logo a ração dos porcos Vamos comprar aqui um bocado de ração Beleza, vamos comprar só quatro aqui pra começar Vamos colocar ele aqui do lado É, X X vai tá aqui, beleza Vamos lá E o dinheiro vai diminuindo Já vou deixar a ração dos porcos Compra Vamos mais Opa Mais três Vamos comprar mais três rações É isso? Exatamente Mais uma agora Pronto Vou apertar as coreias E vamos lá Entregar na série já Pronto Nós já gastamos um pouco de dinheiro Compramos A ração dos porcos Ok, agora já tá o meio ali E é isso aí galera Não quero fazer um vídeo muito comprido Pra dar muito trabalho pra postar Mas também não quero deixar Um canal sem vídeo aí pra vocês É Teve um pequeno problema aí Não teve como Meu pai vir me buscar Mas meu irmão Então Eu vou tá Ainda indo pra Goiânia Então vou ficar aqui Mais uns dias Enrolado Dessa forma Tá aí Sem jogar com os parceiros A gente vai Pedindo a compreensão De todo mundo aí E a colaboração De vocês Ajudando Eu só vou tá mostrando Como funciona esse mod Aqui na hora de se carregar Desculpa Seleciono Né Eu selecionei ali Pra achar o pallet E o mauzinho de parques Vai aí Né Isso aí é normal Camelzinho também Aqui Rapaz Você tá pra fora Ele é vinda louca Rapaz Tem de ovo Que já tem ali Vou pôr esse Esse pallet Perto das Das árvores É isso aí Pronto Pronto Mais Pronto Um pouquinho Bem Você vai apertar B E vai apertar B Na seta Você vai pôr Mais um pouquinho Pra lá E vai apertar Y Pronto Já tá aí A ração dos corpos Descarregada Só o passo Corrinho aqui E já tá tudo no lugar Certo E a gente já tá aqui É igual eu mostrei No último vídeo Já com o estoque Bem guardado Aqui Depois a gente já tá comprando Já tá comprando E já tá bem aberto E é isso aí galera Fiquem juntos com Deus aí Muito obrigado pela ajuda Até a próxima Tchau